E hoje a gente está aqui conversando com você sobre a formação e fortalecimento dos ossos. Fala sério, de verdade. Você tem se preocupado com os seus ossos? Desde cedo você se preocupa com os ossos dos seus filhos? O que você tem feito no sentido de garantir que esses ossos sejam fortes e saudáveis? Aliás, vamos lá, com aquele jeito que eu comecei o problema. Você está fazendo alguma poupança, alguma previdência privada aí com relação aos ossos dos seus filhos, para que eles sejam fortes e saudáveis, né? É por aí que vocês estão dizendo que a coisa começa. Então, a altura de uma pessoa, ela é efetivamente definida pela estrutura óssea ou o osso vai junto com todo o resto de músculos, etc? Como é que é esse negócio? Como é que é isso? A altura da pessoa está definida inicialmente pela genética. Genética. Ela pode ser alterada através de uma deficiência ou até de uma melhor alimentação. Aham. E isso modifica a estatura final da criança. Aham. Uma má alimentação ou hábitos de vida não tão saudáveis assim? Pode levar uma baixa estatura. Pode. A gente tem visto, né? Porque nesse tempo presente, parece que a garotada está crescendo mais, né? Às vezes eu fico pensando, é engraçado, porque eles estão fazendo menos exercícios. Bom, eles estão com uma vida mais sedentária, né? Mas estão crescendo mais. Será que esse negócio de academia, essa coisa toda, tem alguma explicação lógica para isso? Hoje estão fazendo mais, se preocupando mais com o corpo, né? E é claro, essa onda de malhar, né? De ganhar mais corpo, acaba tendo até outras complicações também. Principalmente estruturas ósseas, as partes articulares, né? Essa moda de malhar. Então, tudo coisas do momento, né? A gente já vê jovens aí de 15 anos com o peso, uma sobrecarga, né? Que acaba sobrecarregando, na verdade, uma coluna e tendo complicações mais tarde. O único problema é que, às vezes, o resultado não é imediato, né? Que nem o médico. O médico, durante a cirurgia, errou, já vai aparecer ali. E a atividade física, não. Às vezes, é a longo prazo. Aí você vê, daqui a dois anos, já está começando a sentir uma dor na região lombar, uma dor na região cervical. Aí você vai ver, de repente, era aqueles exercícios que ele estava realizando de forma errada para poder ganhar mais massa muscular, que acabou sobrecarregando uma articulação. Então, tem que ter cuidado e, realmente, tem que escolher um local certo, né? Para poder fazer essas atividades aí. Que tenha parecido de crianças, de jovens, né? Com problemas já de joelho, principalmente na lombar. É por causa dessa sobrecarga aí. Portanto, quando decidir fazer exercício, tem que ter orientação, né? Tem que ter orientação. No tempo, no tempo atentado. É, no tempo certo. Essa questão do alongamento, ele é bom para os ossos? Ele tem a ver mais com a musculatura, já que a gente falou em exercício, né? Tem a ver mais com a musculatura? Ou, qual é a relação? Qual é a efetividade do alongamento? É, o alongamento está muito ligado à parte articular, né? Ligamentar, né? E tem até uma influência em relação ao biotipo também, né? O sexo, né? Que as mulheres têm maior flexibilidade do que os homens. Aí, a própria atividade física. Certo. É, para você ter uma ideia, uma pessoa que faz... Um jogador de futebol, não parece. Um jogador de futebol, ele tem uma menor flexibilidade que uma pessoa sedentária. Mas, por que está relacionado? Pela massa muscular do jogador. Então, tem influência, sim, massa muscular em relação à flexibilidade. E hoje, a flexibilidade, principalmente para as pessoas idosas, né? Que é a nossa preocupação, que é a queda. Então, uma prevenção para a queda, que é a maior preocupação da queda e, justamente, né? Essa incapacidade, uma incapacidade parcial, total, de algum movimento, é a flexibilidade na passada. Então, por exemplo, as pessoas que têm uma maior passada, o risco de queda é menor. Então, hoje, até mesmo na fisioterapia, né? A gente trabalha muito alongamento. Alongamento da musculatura, que fica atrás, né? Musculatura posterior. Para que essa pessoa idosa, ela tenha uma passada maior, que aí o risco de queda se torna menor. Tá certo. Então, vamos fazer uma sequência aqui. O processo de fortalecimento dos ossos, ele é diferente em cada faixa etária? Como é que vai se dando esse fortalecimento, esse desenvolvimento? Esse desenvolvimento, eles são diferentes. Na infância, a gente tem uma fase, na faixa dos 5 ou 7 anos, onde existe um pico de crescimento, né? Onde o consumo de cálcio é maior, o consumo de vitamina D é maior e a gente precisa ter esse suprimento melhor para a criança. Que é onde ela começa a ter uma formação mais rápida da estrutura óssea dela. Então, são fases de desenvolvimento diferentes, né? Na idade adulta, a gente já começa a ter um equilíbrio na formação, no consumo desse osso. Então, na faixa dos 20 aos 25 anos, tanto as mulheres quanto os homens vão cessando a fase de crescimento. Então, esse consumo diminui. Até os 20 anos ainda está crescendo? Até os 20, até os 25 anos. 25 anos. Dependendo, aí entra a parte hormonal, que vai determinar o fechamento das epífises de crescimento. Então, até ali, a gente precisa ter realmente um estoque bom de cálcio, uma ingesta boa, para poder suprir essa necessidade de crescimento. Então, a gente sempre fala no cálcio, né? Como sendo o elemento fundamental aí do fortalecimento dos ossos. Normalmente, fala no cálcio, fala na vitamina D, né? Que são aí, parece que as contrapartidas. Mas a vitamina D, como é que funciona essa história da vitamina D? O organismo produz a vitamina D naturalmente? Ela deve ser complementada? Como é que funciona esse negócio? A vitamina D, ela é a partir do sol, né? Na pele, ela é transformada, né? E aí, essa vitamina D se forma e ela vai para o intestino. No intestino, ela vai ajudar na absorção do cálcio. Então, ela é muito importante no processo da absorção do cálcio. Então, aí você analisa, né? Como tudo anda juntinho, né? Você tem que ter uma ingestão adequada de cálcio, né? Na infância. Aliás, em todas as fases. Mas isso que o Ruben falou, até 20 anos, é uma fase que, principalmente, você tem uma formação mais intensa, né? Um depósito de cálcio muito intenso. Então, você tem que ter a quantidade adequada de cálcio e de vitamina D. Tem estudos mostrando que os adolescentes, eles têm uma absorção de apenas 40% através do sol, das necessidades. Então, ele já entra numa deficiência de vitamina D. E tem estudos mostrando que eles atingem a ingestão adequada de cálcio em apenas 35% dos adolescentes ingerem a quantidade considerada mínima da necessidade diária de cálcio. Então, a nossa poupança vai ficando cada vez mais fraquinha. Porque é justamente até os 20 anos que você tem uma necessidade muito grande, né? De investir. De investir no osso. De você formar um osso forte. Só que você atinge o pico em torno da terceira década, né? Então, até ali você tem essa necessidade. Aí, a partir da terceira década, né? De 30, 35, até 45 anos, você tem uma estabilização. Ou seja, o osso, ele é deformado, ele é desconstruído à medida que ele é construído. Então, tem um equilíbrio. A partir de 45 anos, né? Essa desconstrução óssea se torna mais intenso, que é a reabsorção. Então, a partir dos 45, já fica muito difícil. E a gente observa em todas as fases da nossa vida, hoje, uma deficiência. Assim, na verdade, não. Mas, hoje, cada vez mais a gente perde vitamina D nos exames. E a gente observa em uma prevalência muito alta de insuficiência ou até deficiência de vitamina D. Hoje, o critério está mudando para vitamina D, né? A gente tinha um tempo para trás, não muito longe, uns 20, 30 anos. A dosagem de vitamina D era considerada normal num patamar que hoje já não é mais visto assim. As coisas já estão modificando aí dentro da ciência para cima da vitamina D e colocando ela um pouco mais em evidência e que as suas necessidades são maiores do que a gente pensava. Maiores do que se pensava no sentido da importância dela mesmo no composto geral? Além disso, a quantidade e a nível de metabolismo celular. aonde a vitamina D trabalha, ela é muito mais importante do que se achava que era vitamina para os ossos. Não, ela é uma vitamina para os músculos, para o cérebro, para os outros tecidos do corpo. Não é somente no tecido ósseo. A gente só pensa em vitamina D com raquitismo, com osteomalacia. Não, mas não é isso. A vitamina D tem uma função orgânica muito grande. Como é que a gente pode ajudar nessa, com a questão da alimentação? Quais são os hábitos de vida, alimentação, né? Que a gente diz, se eles somam tantos pontos nessa formação de uma ossatura, como vocês gostam de falar, né? Saudável, de ossos saudáveis. Quais são as comidas, qual é o estilo de vida aí que vai propiciar uma formação óssea bacana? Óssea bacana. Bem, você imagina os alimentos mais ricos em cálcio e em vitamina D. O leite, ele tem uma concentração boa de cálcio, mas aí você tem que imaginar os derivados, né? O queijo, os iogurtes e os vegetais, os verdes, brócolis, espinafre, agrião. Os alimentos verdes, eles têm uma concentração muito grande de cálcio. Então, está aí a importância de uma alimentação saudável. Aí a gente imagina salmão, até os peixes em conserva, sardinha, atum, tem um peixe não tão comum, cavala. O ovo, ele também tem uma concentração a gema de vitamina D que, enfim, não chega. Mas a alimentação, ela supre a vitamina D perto de 10%. Então, está aí a necessidade do sol, né? Que hoje em dia a gente vai valorizando cada vez mais se proteger, né? Não tomar sol. E aí você não absorve de uma maneira, você não transforma, né? Você não adquire uma quantidade, uma concentração adequada de vitamina D. Em termos de alimentos, a gente imagina assim, que um copo de leite tem em torno de 250 miligramas de cálcio. E cada fase da vida tem uma necessidade diferente de cálcio. Então, na infância, entre aquela fase até os 17 anos, dos 8 aos 17 anos, você teria uma necessidade mínima de 1.300 miligramas de cálcio. Então, aí você imagina 250 miligramas cada copo de leite, 250 o iogurte, 250 um copo de queijo. Então, o ideal seria pelo menos de 2 a 3 copos de leite ao dia e mais os derivados, iogurte, queijos. Só que uma questão importante também é que ele não é cumulativo. Então, não adianta você ingerir de uma vez só, né? Vai lá, bebe todo o leite, ou então... É porque isso vai sendo absorvido ao longo do dia. Então, as porções, elas devem ser distribuídas ao longo do dia. Então, aí você tem essa necessidade na infância, adolescência. Quando você já tem uma estabilização de reabsorção e formação, você tem uma necessidade em torno de 1.000 miligramas. E quando você entra na menopausa, essa necessidade se torna entre 1.200 e 1.500 miligramas dia de cálcio. Então, sempre associado à vitamina D. Muitas vezes nós temos que fazer suplementação, né? Inclusive da vitamina D. Mas uma questão importantíssima, né? Que a gente estava falando das lesões, é a atividade física, né? Que aí a gente vai pensar, a atividade física em todas as fases da vida, ela vai ter uma prevenção enorme na osteoporose futura. Então, a qualidade do osso depende muito também da atividade física ali, desde a infância, né? Com os exercícios certos, para você estimular a formação óssea. Vocês estão dizendo que, apesar da gente, de repente, se adotar uma alimentação que ela seja saudável, se não se tiver uma exposição solar mínima possível, isso vai estar um pouco prejudicado, porque não vai ter a formação, né? É muito prejudicado. Muito prejudicado. Muito importante a exposição solar. Isso aí, hoje em dia, nos dá muito valor e cada vez é mais difícil, né? Porque, principalmente, as crianças já têm uma atividade escolar muito grande, cada vez maior e dificulta o tempo de que brinca no sol. E esse sol precisa pegar na pele, não adianta ir para o sol com uma camisa, com uma blusa, porque isso não vai funcionar. Precisa de sol na pele e um sol forte. Não é um solzinho daquele de oito horas da manhã. Tem que ser um sol de nove e meia para dez horas, que vai me dar uma gama de ultravioleta importante. E também não é cumulativo o sol. Então, assim, ela passou o dia todo no sol, aí depois passa a semana toda sem tomar sol. Então, só no sábado, vai na praia e pega um pouquinho. Não funciona. É diário. Isso é diário, isso é cumulado diário. Daí, cada vez mais a gente se preocupa com essa quantidade de vitamina no corpo, porque a gente tem uma deficiência crônica de vitamina D. Suplemento adianta? Suplemento, né? Suplemento mais atividade física, né? O somatório dos dois, também pela atividade física, na fase, por exemplo, de adolescência, chega a aumentar oito a nove por cento a massa óssea, né? E justamente diminuindo o risco de fratura numa fase mais adulta. Então, a pessoa, e o grande problema está aí, né? Porque quando a pessoa já vem, ou no processo de osteoporose, né? Porque já não gosta muito de atividade física, tanto que a gente já queixona. A gente já fala, você vai precisar fazer atividade física. Ah, mas eu não gosto de fazer atividade física. Porque tem muita gente que prefere um suplemento alimentar, né? Ou, de repente, um medicamento do que fazer atividade física. Não é da pessoa, ela não gosta de fazer atividade física. Então, quando a gente, às vezes, recebe uma pessoa, né? Que já tem, já um problema já avançado, né? Com a osteoporose. A gente fala em fazer atividade física, a primeira coisa que ela fala. Ah, vou ter que fazer esforço? Aham. É mais cômodo, né? Então, às vezes, já está naquele processo. Tomar um comprimidozinho. Porque já está faltando atividade física para ela, já chega, já, um processo mais... Portanto, é que nada disso é mágico. Precisa da combinação de tudo. De tudo, né? Tem que ter vitamina, tem que ter cálcio, tem que ter atividade física, tem que ter sol. Tem que ter o contexto inteiro, porque senão não complementa o que a gente precisa. Sim. E aí a gente fica preocupado, porque é com o estilo de vida moderno, né? É falta de tempo que as pessoas têm de contemplação, de dedicar tempo a si mesmo, de um cuidado da saúde de uma forma integral, cada vez mais, né? Como a gente tem visto. As crianças brincando menos no sol e mais com o seu smartphone aqui, papapá. Quer dizer, isso vai criando aí circunstâncias que favorecem uma saúde não tão boa. Você vê, as brincadeiras... Deixa eu te falar uma coisa. Eu preciso fazer um intervalo, porque eu já estourei todos os tempos. Eu quero voltar com vocês para a gente falar um pouquinho dessa importância das atividades físicas. Conversar aqui com o papai, com a mamãe, né? Vocês que são especialistas. O que a gente pode dizer para eles? Diz, presta atenção, vamos lá, vamos fazer a nossa poupança, né? Porque isso é importante, tá? Eu prometo voltar com você, tá bom? Intervalo. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim